Esse não foi um ano nada fácil. Por causa de um vírus que a gente nunca antes tinha ouvido falar, nossa vida mudou completamente. Perdemos muitas pessoas para a Covid-19. Por isso, nesse ano novo, se cuide, use máscara, lave as mãos com água e sabão frequentemente, ou passe álcool em gel e faça o distanciamento social. A recomendação dos profissionais de saúde é que a gente passe o Réveillon com as pessoas que a gente mora. Vamos mentalizar muitas coisas boas para esse ano novo. Tenha esperança, acredite, será um novo ciclo. O que você deseja para 2021? Feliz ano novo. Para 2021 eu quero muito amor. Mais saúde. Que essa vacina vem. Respeito a tudo e a todos. Muito amor, muito amor mesmo. Esperança. Muito amor, muita saúde, primeiramente, né? E paz, que todos nós estamos precisando. Perdi muitas pessoas conhecidas, algumas pessoas que eu soube também perderam a vida por conta da pandemia. Então, eu acho que a saúde é o mais importante atualmente para todos nós. Que as pessoas tenham mais respeito, mútuo com o semelhante. O mundo precisa voltar a ser feliz e viver um pouco mais tranquilo. Com certeza esse próximo ano vai vir com força total.